Olá senhor telespectador, bem-vindo a mais uma Super Luta de MMA aqui no Bacalhau Spirit simulado no EA Sports FC4 Vamos ter Michael Venom Page contra Roberto Robocop Solditos Michael Page luta no Bellator, Roberto Solditos no One Championship Os nomes estão mal escritos de propósito por causa dos problemas de copyright para o jogo não me apagar os lutadores Porque os apaga-se eu, é que tecido quando é que os apaga E eu vou apagar estes dois a seguir porque já fizeram o que tinham a fazer aqui O Solditos agora está em middleweight, vai fazer uma luta no One Championship Mas ele começou como um welterweight, até pela altura eu acho que faz mais sentido até ele estar em um welterweight São dois strikers, o Solditos tem uns murros muito potentes e temidos E o Venom Page é um lutador taekwondo acrobático e que dá muito espetáculo nas suas lutas E acho que este teria um embate interessante em um welterweight, tê-los os dois aqui a lutar para a despedida antes de os apagar São dois dos melhores welterweight do mundo fora do UFC Roberto Solditos ainda um pouco desconhecido mas não muito, agora que vai para o One Championship Certamente mais pessoas o ficarão a conhecer É um croata que, eu não sei se estou a dizer isto bem ou mal mas é a modos que é comparado com o Mirko Filipovic Mas pronto, vamos ter calmo, vamos ter calmo É bom lutador mas também não exageramos Espero que ele lute para o título do middleweight do One Championship Mais uma vez acho que a altura dele não é ideal para o middleweight Eu acho que a altura do lutador faz a diferença Eu acho que o ideal para ele é mesmo o welterweight Se não há muito pessoal com mais alcance que ele Não é Marco e mistura grappling e clintes e outras coisas Isso pode ser mal para ele, pessoal mantendo a distância Atenção, Solditos a massacrar o Venom Pages Não está a conseguir fazer nada de especial A não ser eficaz ou onze Grande joelhada de Solditos Venom Pages contra ataque Grande pontapé do Solditos Pode conseguir vencer aqui o combate mas não Venom Pages foge a tempo Falha o Superman Punch Mais um bom botapé de Solditos Faltam 35 segundos Provavelmente este combate vai passar Primeiro Round A não ser que o Solditos mande assim uma bomba Na cara do Page e o combate acaba Boa joelhada de Page Bom botapé de Page agora Cuidado Fazer dois bons golpes Sem resposta de Solditos Está grande pontapé Aqui tinha que ter havido uma sequência de murros E grande murro Era aqui também continuar a massacrar Para o Kaioh Mas eu acho que isto vai acabar neste segundo round Sinceramente acho que isto acaba a rir Depende Tempo Devemos Tempo Tempo Tchau Tempo 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 E Bem Venom Page, recuperar um pouco, os pontos também contam, são só 3 rounds. Mais um efetivo Venom Page, boa defesa, o Solito parece que está a perder o gajo. E provavelmente não o vai voltar a encontrar, o Venom Page está a lutar melhor, mas em termos de resistência, eu acho que ele não está nada bem. Mas se o Solito, insistir, pode conseguir aqui o KO. O Solito que venceu o Elimination Nets no middleweight. Frente ao Eblen, Johnny Eblen, campeão do Bellator, mas depois perdeu, frente ao Alex Pereira. Uma luta que durou bastante tempo e o Alex Pereira só o derrotou com submissão. Foi uma performance muito boa de Solvich. Um dia que aconteceu com a Corinthians apresentação. O segundo round acabou, um pouco mais equilibrado, mas dá para ver que o Venom Page está muito fragilizado, dois golpes certeiros e acho que ele fica a KO, o Soul Beach neste round perde um bocado do gajo e o Venom Page consegue acertar mais golpes, não sei se ele ganha o round, acho que isto vai acabar com um KO neste terceiro round, Soul Beach é capaz de ganhar por KO. Os atletas a respeitarem-se, a estudarem-se, ninguém quer dar um golpe em falso, ninguém quer tomar uma decisão precipitada. Oi, era um pontapé, um cartwheel kick, acho que é assim que se chama, é um pontapé à capoeira, acho eu também. Seria interessante ver uma luta entre o Michael Venom Page e o Michel Pereira. Eles ambos têm sim uma forma muito dinâmica e acrobática e engraçada de lutarem. O Michel Pereira devia sair do UFC e ir para o Bellator, ou então o Michael Page, sair do Bellator e ir para o UFC, não sei se ele já lá esteve. O jogo não tem um Michel Pereira, eu também não o vou criar, há muitas lutas que eu acho que seriam engraçadas, mas eu não vou fazer, é muito tempo, quer fazer mais turnéis do que que eu acho que é o Super Lutas. Oi, é um Page no chão. Salditos, não está a conseguir capitalizar, deixar o adversário os 11, agora ficou ele os 11. Aquilo era que era no Take Down. Ainda está muita energia com aqueles pontapés falhados, o Michael Page. Após o chão outra vez. Salditos está a um bom alcance para os murros, agora já não está. E pode ser agora o TKO, falta 10 segundos e já está. Era aquilo que se temia logo no primeiro round que ia acontecer. O Michael Reden Page foi sobrevivendo, foi dando uns golpes, conseguiu deixar os 11 a Salditos uma vez no terceiro round, mas Salditos mais forte. Segunda vitória da Carta de Salditos aqui. Mas ele vai ser apagado, não há assim ninguém... Coloquei o que eu quero, falou, lutário. Só dá para criar dois 22 lutadores, é pouco. Para as ideias que eu tenho. Que se eu li histórias no futuro, volto a criar outros combates do Salditos. Mais antigos. Pelo menos um. Não há nove atrás. Cá está. Salditos vencedor. Combate da despedida destes dois atletas aqui. Como cafos vão ser apagados. Obrigado, Sr. Tele. É espéteo de ter visto mais um vídeo. Até ao próximo. Bacalhau is now.